Via Sacra para as Crianças Um livro de oração onde a criança vai aprender a rezar as estações da Via Sacra e a conhecer a história da nossa salvação. Em cada estação recordaremos o caminho que Jesus fez para nos salvar. Presenteie uma criança pela loja.cansaonova.com ou com o revendedor porta-a-porta mais próximo de você. A Criança de Deus